Oi Deus te criou, foi com muito amor Oi Juliana, que bom que está aqui Deus te criou, foi com muito amor Oi Amanda, que bom que está aqui Deus te criou, foi com muito amor Oi Marina, que bom que está aqui Deus te criou, foi com muito amor Oi Maira, que bom que está aqui Deus te criou, foi com muito amor Oi Dainá, que bom que está aqui Deus te criou, foi com muito amor Oi Vitor, que bom que está aqui Deus te criou, foi com muito amor